Vem se largar de frescura, vem brincar comigo Vem se largar de frescura, vem brincar comigo Vem cantar, pular, dançar Vem cantar, pular, dançar Até o sol raiar, até o sol raiar Linha morena, os cabelos negros Linha morena, os cabelos da lua Linha, os cabelos negros Deixar de frescura, vem brincar comigo Vem cantar, pular, dançar, dança, dançar Deixar de frescura, vem dançar aqui com o Lei Vem cantar, velho Vem cantar, vem cantar com o Lei Vem cantar, vem cantar com o Lei A noite toda, só nós dois A noite toda, a noite inteira Só nós dois, vem brincar A vez eu vejo você brincar a noite inteira Vem brincar a noite inteira Vem brincar com a noite inteira Vem, minha morena Vem, minha morena nos braços do rei Vem, minha morena Vem, minha morena nos braços do rei Vem, minha morena Vem, minha morena nos braços do rei